She, 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 that ass Let them be, pretend they don't know Don't ve se para, tudo escrito na sua cara Don't ve se para, des se para, sei que tenho um dom Te sinto a vez, se para, vê se gostas assim lá em casa Então desce, para, desce, para Dentro do entredom Você desce, 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 desce Perfumou, cortou o banheiro Só fumaça com dial Cheiro passa devagar Sabe que só depende do meu esquerão Taca o ferro, muda o teu Dança, rótulo, mostrará Sua roupa mais linda é sem Cessa praça de vazar 100% do seu tempo, cê passa devagar Esse é o livro que eu criei Que precisa eu congelei Sexta, cê corta, derrete com conta E tá bolado, é só se mora É que cê fala, amor Toda vez cê fala pra não morrer É foda, amor Toda vez cê pede sexo, sexo Como, amor, eu sei que cê me tem Desce que eu reforço Opina o oral que quiser Me liga e pede sexo Toda vez cê para, tudo escrito na sua cara Então desce e para, desce e para, sei que tenho dom de sinto Então desce e para, vê se gostas assim lá em casa Então desce e para, desce e para, dentro do entredom Você desce, desce, desce Perfumou, cortou o banheiro Só fumaça com dial, cheiro passa devagar Sabe que só depende do meu esquero Então desce e para, desce e para, desce e para, desce e para